Por Manuel Jorge e da sua autoria A raça humana é uma só, mas com diversas cores, pretos, brancos, amarelos, vermelhos, etc. Sendo que não devemos ter medo dessa miscigenação E devemos deixar a nossa força para fazer a união dos povos e não a separação e a guerra Somos o povo de Deus, que como sabemos é um só Mas como terráqueos que somos, leva-nos a querermos tudo só para nós Incluindo o fato de todos gostarmos e até o dizemos Ah, eu cá tenho o meu Deus e a minha religião E com isso ignoramos o outro que passa junto de nós Nem o olhamos nos olhos Recitado por Manuel Jorge este pensamento atual